Meu apartamento novo finalmente ficou pronto. Yes! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do meu novo apartamento. Sim, vocês acreditam que eu comprei meu primeiro apartamento? Eu não comprava apartamento, eu sempre investi meu dinheiro em outros negócios, mas apartamento é o primeiro, e esse apartamento não foi barato. Só que eu não posso deixar de agradecer a Blaze, porque graças a Blaze foi que eu consegui comprar esse apartamento, vocês acreditam? Vocês sabem que, mano, eu estou na Blaze já tem 4 anos, 3 ou 4 anos, vocês podem ver vídeos antigos meus aqui no canal, que eu sempre mostrei a Blaze aqui. Então já faz muito, muito, muito tempo que eu jogo na Blaze, e com esse tempo foi adquirindo experiência e ganhando dinheiro. A Blaze, para quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você pode fazer uma grana muito top, de uma maneira muito divertida, jogando. Mas é claro, só se você for maior de 18 anos, porque infelizmente ou felizmente a Blaze é só para maior de 18 anos, tá? E olha só, para quem está na Blaze hoje utilizando meu código, vai receber um bônus de boas-vindas, e esse bônus vai dobrar o depósito de vocês até 5 mil reais. Não perde tempo, meu parceiro. Só lembrando, gente, se vocês forem depositar o dinheiro de vocês na Blaze, não se esqueçam de depositar só aquele dinheiro que vocês podem perder, tá? Não tira do aluguel, né, ou da conta de uso de água para colocar na Blaze, porque é uma plataforma de jogos, então você pode ganhar, mas também pode perder. Então sempre joguem com muita responsabilidade, tá? Esse é um dos vídeos mais felizes que eu estou fazendo de uma conquista minha absurda, cara. Gente, dá uma olhadinha nisso aqui. Pois é, esse prédio novo é o meu novo apartamento. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do meu apartamento. E eu sei que para muita gente isso pode parecer bobagem, mas para mim é uma grande conquista. Porque todo mundo sabe de onde eu vim. Todo mundo sabe a minha história. E para mim conquistar um apartamento novo, zero, num prédio que acabou de entregar, é uma conquista surreal. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque eu sinto que eu compartilhando isso pode inspirar vocês. Isso pode mostrar para vocês que por mais que seja distante, um dia pode chegar a sua hora. Então vamos comigo, velho. Vamos conhecer o meu apartamento. Já estou com um controle novo, estou com um plástico. Esse é o projeto, isso é tudo que eu vou fazer no apartamento. E ele ainda não está desse jeito. Porque como o prédio acabou de entregar, eles acabaram de entregar as chaves para todo mundo que comprou, vai ter que reformar tudo. Então não tem nem luz no apartamento. Mas eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. O espaço que tem e que o apartamento tem uma vista absurda. Bom, eu já estou aqui na Blaze. Eu vou começar colocando 4 mil aqui. E esse jogo que a gente vai jogar é o Miles. Basicamente, o Miles funciona como um campo minado. Então quanto mais diamante você achar, mais você ganha. Você só não pode clicar na bombinha que você não estoura e perde tudo, tá? Por que eu estou falando para vocês? Porque é muito importante você utilizar o código do bônus. Acabei de ganhar 10 mil, tá? Eita, caramba. Começamos com azar. Ganhamos, mas começamos com azar, beleza. Então quanto mais vocês treinam, mais chance vocês têm de ganhar. Então vai uma dica aí muito importante minha. Se eu fosse você, eu acolheria. Vamos lá, vamos colocar aqui 2 milzinho. A gente já está ganhando, a gente já está com 14 mil, velho. Caraca, a gente só está lucrando esse jogo aqui. Beleza. Eita, caramba. A bombinha deu ruim. Vamos colocar aqui agora 3 mil. Eu sempre gosto de colocar um pouco mais que eu perco. Então se eu perdi 2 mil, eu posso colocar um pouco mais para recuperar. 1, 2 e 3 diamantes. Será que eu risco mais? Não, eu vou jogar safe. Sempre joguem tranquilos, com calma, sem pressa. Mano, olha isso. A gente começou há pouco tempo atrás e já está com quase 20 mil. Olha, se liga. Aqui é uma área que está fechada, eu acho. Mas é uma área que tem sinuca, cozinha. Então você pode ir para fazer um churrasco com seus amigos. Tem mais uma área aqui muito bonita, que é para chamar os amigos para fazer um churrasco. Olha só, tem uma quadra de futebol também e de basquete. Olha só que massa. E para cá a gente tem uma sala de fazer um churrasco com os amigos com piscina privada. Olha só que legal. Então eu chamo a família aqui para fazer um churrasco. Tem a piscina privada aqui para a pessoa que faz o churrasco. Aqui tem a área da piscina. Piscinão, hein? A mãe que vai adorar isso aqui, velho. Caraca. E esse apartamento eu vou me imobiliar e vou ou vender ele, por mais caro, né? Obviamente que eu paguei e vou ganhar um dinheiro, investimento. Ou eu vou alugar. Aqui tem um playground. Caraca, tem até um lugar para cachorro, mano. Não sabia. Tem mais um espaço aqui de fazer festa. Aqui tem mais uma área. A sala aqui. Aqui tem uma parte aberta para ter contato com a natureza. Academia. Show de bola. Aqui na frente tem mais uma sala. E aqui é o lugar onde você sobe para os apartamentos. Vamos mudar de jogo? Vamos mudar para o Double, porque ele é basicamente uma roleta, tá? Que tem três cores, né? Vermelho, branco e preto. O vermelho e preto multiplicam o seu dinheiro, e o branco são 14 vezes mais. Vamos lá, informações sobre esse meu apartamento aí. Esse meu apartamento que eu comprei, ele fica na região mais nobre aqui de Londrina. Que é na Gleba, né? A Gleba Parana. É tipo uma região nobre da cidade. Vamos colocar dois mil no vermelho aqui, e se cair vermelho, dobra o que eu coloquei. Por que eu comprei esse apartamento? Porque eu queria ter um investimento aqui em Londrina, porque os meus investimentos foram feitos todos lá em Curitiba. Então como eu me mudei para cá recentemente, eu falei, cara, eu vou começar a comprar de pouquinho em pouquinho as coisas aqui. E esse pouquinho já foi um apartamento de muita grana. Foi um milhão de reais esse apartamento. Então é dinheiro pra caramba. E é um investimento muito, muito, muito bom, né? Não tem nenhum o que falar. Então tá, colocamos aqui três mil no preto. E deu preto, maluco! Chama! Vamos lá então, vamos colocar três mil no preto mais uma vez. Estou confiante que esse preto vai vir brabíssimo. Vem, Bretinho, maravilha! Uh, vamos então para vinte mil. Vinte mil pinga. Pinga na minha conta, meu parceiro, vinte mil. Dois mil e quinhentos no preto, começar o jogo e vamos que vamos. A minha meta, vocês sabem, é sempre quinze mil. Então a gente já passou dos quinze, já estamos bem pra caramba. Maravilha, já estamos sossegados. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o que vocês... Eita, deu ruim. Deu vermelho. Pum, caiu vinte mil na conta de vocês. O que vocês fariam? Eu pegaria desses vinte mil, eu pegaria pelo menos... Não, eu vou colocar três mil aqui no vermelho. Eu pegaria pelo menos uns cinco mil e colocaria na Blaze. E os outros quinze? Hoje, na minha atual situação, eu acho que eu ajudaria alguma pessoa. Porque eu já estou muito craque na Blaze, então eu consigo ganhar essa grana. Galera, olha essa vista, velho. Olha, irmão, é lindo demais. Olha esse apartamento, velho. Muito top. Aqui vai ser a cozinha, então vai ter um balcão lindo. Aí tem aqui a sala, que aqui vai ser a TV. Vai ter um sofá, vai ter os lugares e tal. E esse apartamento são duas suítes, galera. Aqui tem um lavabo, que é o banheiro de visita. Aqui é a suíte principal, né. Olha o tamanho do quarto, cara. O vídeo não parece tão grande, mas é muito grande, muito grande mesmo. É um quarto de um tamanho muito bom. E aqui é o banheiro do quarto. Olha, aqui à esquerda a gente tem mais um quarto, mais uma suíte. E esse aqui é um quarto pequeno, mas de qualquer forma é bom, né. Para uma pessoa casada, que tem um filho, isso aqui está ótimo. Banheirinho privado, são três banheiros, então... O apartamento ainda está cru, como vocês podem ver, eu mostrei para vocês. Ele não tem nada dentro dele ainda, porque o apartamento acabou de entregar. É novo, então é preto, caramba, boa. Eu já tenho um projeto, eu já mostrei esse projeto aqui para vocês no vídeo. O projeto do apartamento é deixar desse jeito aí. Então assim, vai ficar animal o troço, velho. Não adianta, o troço vai ficar animal, velho. Só que para amobiliar também é muito caro, né. Para deixar o apartamento zero também é muito caro. Então a gente preto, caramba, boa. Então assim, a gente tem que juntar uma grana, o apartamento já não foi barato. Graças a Deus eu já quitei, mas aí tem o projeto do apartamento para fazer, né. Então assim, a gente tem que correr atrás da grana, porque não é fácil. E vamos mudar de jogo, vamos para o Crash. O Crash é muito legal, é divertido também, mas esse é um pouco mais de adrenalina, tá. Por quê? Porque esse gráfico fica subindo. E aí em qualquer momento ele pode crashar, como a carta achou agora. 2 e 4, você tem que tirar seu dinheiro antes dele crashar. Então vamos colocar 3 mil aqui, o gráfico vai subindo e a gente tem que retirar o dinheiro antes que ele crasha. Então se eu retirar agora, por exemplo, vai dar 5 mil. Mas eu estou confiante que esse aqui vai subir mais um pouco, tá. Então eu vou retirar. Nossa... Mas então tá. Bom, vamos de 5 mil aqui agora, começar o jogo. Mano, caraca, que azar, velho. Bem na hora que eu fui retirar. Mas não tem problema, agora a gente recupera, meu amigo. Beleza. Pronto, tirei e lucrei 3 mil mais que eu estava na outra. Esse é um dos mais divertidos para mim. Então vamos lá, já que a gente ganhou, vou jogar um pouquinho mais safe, tá. Eu acho que essa vai ser minha última jogada. Não, não vai ser. Eu não gosto de sair perdendo, vocês sabem que eu não gosto de sair perdendo. 4 mil, começar o jogo. Mais um pouquinho, tá bom. Pô, 32. Mano do céu, bom demais. Bom, gente, vocês viram, a gente joga, se diverte e ainda ganha dinheiro. Claro, sempre jogando com responsabilidade e sabendo, né. Eu sei quanto eu tenho, eu sei que se eu perder esse dinheiro aqui não vai fazer falta. Você também tem que pensar da mesma forma, tá. Se você está jogando dinheiro, né, que não pode jogar o dinheiro que vai te fazer falta. Somente aquele que está sobrando, tá. Caso você quer depositar o seu dinheiro, clica no botão vermelho de depositar, tá. Vai ter vários métodos como PIX, né, cartão de crédito, PICPAY, transferência bancária. Vários métodos que você pode escolher aí, né, que fica melhor para o seu bolso, fica melhor para você. Só lembrando que a Blaze é para mais de 18 anos, tá. Então se você não for mais de 18 anos, a Blaze não é para você. E também que se você entrar na Blaze hoje utilizando o meu código, você ganha um bônus de boas-vindas. E esse bônus dobra o seu depósito até 5 mil reais. Então, utiliza o bônus, entra na Blaze e joga com responsabilidade, tá. E é isso, mano. Esse é o meu primeiro apartamento. Eu tenho casa, né, eu recentemente comprei uma casa para a minha mãe. Agora eu já tenho esse apartamento, então aos poucos a gente está construindo aí, tem mais a casa lá. Tá construindo o nosso patrimônio, é importante investir dinheiro, é importante você começar, você está ganhando dinheiro, já começa. Nem que seja de pouquinho, vai investindo, vai guardando. E mano, só tenho que agradecer a Deus, cara. Agradecer a Deus por esse apartamento, muito top, quitado, gente. Esse apartamento está quitado, tá quitado, não tem que pagar mais nada. E é meu, graças ao meu Senhor, muito obrigado, Deus. Eu quero deixar aqui primeiramente um obrigado a Deus, porque é tudo por Ele, tudo graças a Ele. Então não tem como eu chegar e falar, trabalhe e chegue lá. Não, Deus me deu condição de trabalhar, me deu saúde, me deu criatividade, me deu esforço e me abençoou. Então graças a Ele, glória a Ele, eu tenho esse apartamento hoje. Graças a vocês também, estão sempre me assistindo, apoiando o meu trabalho. Está aí, mano. Apartamento, enfim, brabo na região mais brava da cidade, maluco. Muito top, estou muito feliz. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, valeu, falou e tchau. 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 Tchau.